Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marco Assis, você está no canal Viver no México e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque nós vamos fazer uma resenha de um hotel. No vídeo anterior do canal, que você inclusive pode clicar aqui no card que está aparecendo para você e ver detalhes sobre São Luís Potosí, eu mostrei para você um pouquinho da cidade e no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre o hotel que nós nos hospedamos que foi o hotel NH Hotels, que é uma cadeia de hotéis que existe em várias partes do mundo inclusive aí no Brasil existe também e eu quero comentar um pouquinho com você sobre esse hotel dizer para você se vale a pena ou não e eu espero que sirva para você. Se você fala espanhol, não se esqueça de ativar os subtítulos, as legendas que estão exatamente aqui e você pode assistir com legendas a esse vídeo em espanhol ou em outros idiomas também. Falemos então do hotel NH. O hotel foi fundado em 2017, ele tem capacidade para 111... aliás, capacidade não, né? Ele possui 111 quartos e está muito bem localizado do meu ponto de vista lá em São Luís Potosí. Por que? Ele não está dentro do centro histórico e também não está dentro de uma região industrial da cidade, porque a cidade tanto é histórica como também é industrial. E eu digo para você que isso é uma ótima vantagem. Por quê? Porque lá no centro histórico você teria muito barulho. Você pode se hospedar em algum hotel no centro histórico, com certeza, e tem um montão de hotéis lá. Mas talvez não seja tão tranquilo quanto está um pouquinho mais afastado, 10, 15 minutinhos caminhando e você chega até o centro histórico, que é o que você quer visitar se você tiver afim de fazer turismo na cidade. E da parte industrial, em 10 minutos de carro, você chega até a área industrial da cidade. Então não é muita dificuldade para nenhum caso. Então o hotel te oferece silêncio para dormir, é muito tranquilo, mesmo na avenida que está o hotel, que é uma das avenidas principais de São Luís Potosí, a Venustiano Carrança. Em frente ao hotel, inclusive, existem estabelecimentos, mas isso não incomoda e você praticamente não vai sentir que tem alguma coisa fazendo barulho do lado de fora. Extremamente silencioso os quartos, são de excelente qualidade. Eu fiquei muito surpreendido pela qualidade do hotel. O hotel é quatro estrelas, o acabamento do piso é espetacular, das paredes, os banheiros são amplos, muito confortáveis. O chuveiro dos quartos, ele tem um sisteminha que faz tipo uma massagem, assim, que eu não consegui gravar. Não é que eu não consegui, eu acabei esquecendo de gravar muita coisa, né? E prometo para você que as próximas viagens que a gente for fazer, eu faço mais imagens para você. Nesse vídeo você vai ver algumas imagens que foram gravadas por mim e outras imagens que não foram gravadas por mim, mas eu vou colocar os créditos para você na descrição desse vídeo das imagens que não são minhas, ok? Mas algumas sim. São? Outras não. Além disso, o hotel NH, ou Eniate, como é conhecido no México, ele é um hotel que é pet-friendly. Então você pode levar o seu animalzinho de estimação sem nenhum problema no hotel. O custo para você hospedar o seu animalzinho de estimação hoje é de 500 pesos, o que dá mais ou menos uns 120 reais, uma coisa assim. Então é o custo para hospedar ele. E existe um máximo de dois animais por quarto. Então você pode até dois animais por quarto o hotel aceita sem nenhum problema, o que é ótimo para quem gosta de viajar com os seus cachorrinhos, gatinhos, etc. Qualidade dos quartos? Eu gostei bastante. Eu não fiquei em um quarto assim, master, coisas, nada disso. Nós ficamos num quarto bem standard. E mesmo assim é um quarto muito tranquilo, muito agradável. Tinha muito branco no quarto. Então isso dá uma sensação de paz, de tranquilidade, de local tranquilo. Que é exatamente o que eu acho que todo quarto de hotel eu devia transmitir. Porque você está lá para você descansar basicamente. Além disso, o quarto conta com TV, com Sky. Um pacote que eu não sei qual que é, mas estava bem completo. Inclusive até a rede Globo a gente consegue assistir do hotel. A Globo Internacional estava lá porque tem Sky. A internet do hotel é muito boa, muito rápida. Você não vai ter problemas com isso. Todos os quartos têm internet. Está muito interessante. Outra coisa que o hotel também oferece são a academia de ginástica. Existe uma academia no hotel que fica, me parece, no segundo andar ou no primeiro andar. Acho que é no segundo andar. Não tenho certeza. Mas ele tem uma academia, ok? E está bem completa, com equipamentos muito profissionais. Você pode utilizar sem problema nenhum durante o tempo que você estiver hospedado no hotel. Outra coisa que eu quero comentar com você é sobre o restaurante do hotel. Restaurante serve café da manhã até a uma da tarde. Pelo menos não sei se isso mudou do tempo que você está vendo esse vídeo. Mas até a data que eu fui lá, dezembro de 2021, o café da manhã era servido até a uma da tarde. O que é bom caso você tenha saído à noite, ido a algum lugar, tenha dormido muito tarde. Então você consegue tomar café da manhã até a uma da tarde. O café da manhã, pessoal, é através de... É o café da manhã estilo self-service. Então você vai ter os alimentos ali para você se servir. Não tem muita variedade. Você que é brasileiro, assim como eu, você está acostumado a ver aqui assim pão francês, frios, queijo, presunto. Você está acostumado com isso, você não vai ver isso. Pelo menos as duas noites que nós estivemos no hotel, não tinha pão francês. Tinha pão de forma e tem um tostador lá para você preparar pão tostado. Apesar que não tem como você fazer aquele tipo de tostex, aquele sanduíche. Não tem isso. Fatias individuais, você consegue torrar elas mais ou menos. E você pode colocar alguma coisa no pão ali que tem, mas é manteiga que você vai conseguir colocar. Algumas geleias que oferecem também. Ou então os alimentos quentes que o hotel serve, que seria ovos preparados de diversas maneiras. Um prato mexicano que se chama tilaquiles, que é composto de vários elementos. Um molho, os totopos, que é tipo... Eu estou mostrando para você uma imagem de um totopo. Eu esqueci o nome. Doritos. Ah, lembrei. Sabe o Doritos? Então, o Doritos é um totopo. Então é tipo um Doritos que você coloca uma proteína, geralmente frango. E coloca um molho. Na verdade, não só um molho. Alguns molhos em cima. Feijão. E é bem gostoso de comer. Eu gosto muito. É uma das coisas que o hotel oferece. E também, o café da manhã, você pode pedir um ovo preparado de diversas maneiras. Ovo frito, omelete. E o omelete você pode determinar. Ali tem vários ingredientes. Você pode determinar o que você quer colocar no omelete. O hotel também serve almoço e jantar nesse mesmo ambiente. Mas não está incluído na tua estadia. A tua hospedagem inclui o café da manhã. Mas se você quiser comer no hotel, almoçar e jantar, pode. Mas é por um preço à parte. Também tem um bar que é bem completo. Você pode pedir uma bebida preparada ali na hora. De diversas maneiras. Isso também está bem tranquilo. Bem completo. Eu gostei bastante. Apesar que eu não usei. Eu vi apenas. Eu não usei. E eu recomendo para você o hotel NH. Ok? Quero deixar claro que a NH Hotéis não está patrocinando esse vídeo. Bem que podia, né? Poderia, mas não está. Eu estou fazendo esse e um outro vídeo que eu vou fazer também de resenha. Baseado na minha experiência e no que eu quero, no que eu achei. O que eu acho que é interessante para você. Tá? Eu pensava que o vídeo ia ficar pequeno. Mas já vi que ele ia ficar um pouquinho grande. Sobre preço. Quanto custa a hospedagem no hotel NH? Olha, varia muito. Em dezembro, o preço da diária era entre R$ 1.300 a R$ 1.500. Mais ou menos entre R$ 250 a R$ 350 a R$ 320 por dia, por quarto. Isso em dezembro. Eu já percebi hoje, dia 6 de janeiro de 2022, que eu estou checando aqui os preços. Eu já vi que tem preços de, assim, de R$ 800 a R$ 1.000. O que dá mais ou menos entre R$ 200 a R$ 250. Ok? Então, bem mais barato. Hoje. Hoje já está muito mais barato. Então, é a média que você vai ter. Eu acho que não é um preço tão caro assim para o hotel, que oferece muito para você. Estava tudo super limpo. O atendimento dos funcionários é espetacular. Muito bom. Impecável, na verdade. Nós precisamos de gelo. Nós precisamos de pedir gelo no quarto. Porque a avó da minha esposa deu um alimento para nós e nós íamos viajar no outro dia. Então, precisaríamos de gelo para poder levar no carro no outro dia. E o pessoal foi super atencioso. Eles trouxeram gelo e se colocaram à disposição para o que mais nós precisássemos também. Então, meus amigos, o Hotel NH é uma ótima pedida. Um preço excelente. Muita tranquilidade. Você não vai ter problemas para fazer passeios ficando nesse hotel. Não está tão longe assim. Você vai descansar e você não vai sofrer. Uma coisa que eu não gosto é de dormir mal quando eu estou passeando. Porque aí você não consegue aproveitar o seu dia de passeio. Então, Hotel NH, ótima sugestão para você se hospedar quando você for a São Luís Potosí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Está aparecendo aqui para você uma sugestão de vídeo para você assistir. E uma bolinha também para você se inscrever aqui no canal. Então, se inscreva no canal. Estou esperando você. E a gente se vê no nosso próximo vídeo que nós vamos falar sobre pachuca. E eu espero que você goste desse vídeo também. Está bom? Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto